A lua vem surgindo cor de prata No alto da montanha verdejante A lira do cantor em serenata Reclama na janela sua amante Ao som da melodia apaixonada Das cordas do sonoro violão Confessa ao ser esteiro a sua amada O que dentro lhe dita o coração Oh, linda imagem de mulher que me seduz Ah, se eu pudesse, tu estarias num altar És a rainha dos meus sonhos És a luz És malandrinha, não precisas trabalhar Acorda minha bela namorada A lua nos convida a passear Seus raios iluminam toda estrada Por onde nós havemos de passar A rua está deserta Oh, vem querida Ouvir bem junto a mim o som do pinho E quando a madrugada é já surgida Os pombos voltaram Os pombos voltaram para os seus ninhos Ouvir bem junto a mim o som do pinho Ouvir bem junto a mim o som do pinho E quando a madrugada é já surgiu Ouvir bem junto a mim o som do pinho É a brata